Música Bem-vindos à Sociedade das Nações, um programa semanal sobre a atualidade internacional aqui na SIC Notícias. O nosso convidado desta semana é o dirigente mundial dos ismaelitas, um dos grupos em que se divide o xismo muçulmano. São centenas de milhares espalhados pelo mundo, sobretudo no Paquistão, Irão, Iraque e Indonésia. O atual HK é o quarto da sua linhagem. O título tem um século, embora descenda de uma longa linha de sucessores do profeta Maomé. Numa altura em que se fala em Guerra Santa contra os infiéis e em conflito de civilizações, perguntei ao HK se a tradução popular do seu título, Comandante em Chefe, não causará alguma impressão de atitude bélica. Em fato, não corresponde a isso. É um título que se tornou um nome, mas apenas nas últimas quatro gerações se tornou um nome. Porque nós estamos conversando com você como Hagakan, o quarto Hagakan, mas você tem uma longa história, uma longa tradição. Uma longa história de sucessão. Você vai para o Fetimíde, o Império, você vai para... Existem partes da história que são bastante controversas, por exemplo, se nós vamos para o Halamut e para o reino de Halamut. Existe alguma coisa na história que você acha que deveria ser renovado, que as pessoas deveriam entender ou não? Não, não, realmente. Eu acho que a ideia do que o Hazard Ali fez, em termos de interpretação do Islam, as inter-connexões entre intelecto e fé, essas são todas as dimensões do Shia-Islam que são muito importantes. Em qualquer hereditary office, há momentos em história que é difícil saber exatamente o que aconteceu, se fosse uma monarquia ou uma instituição de fé. Mas eu não acho que isso é o assunto hoje. Eu acho que o assunto hoje é o que a instituição é, e o que é capaz de fazer, para as pessoas que são parte da instituição, e outros. Você vê, às vezes, seu título também é... Eu sei que muitos Ismaelis abordam você como o atual Iman. Sim, a quantidade de tempo. Sim. Você vê você como um líder secular ou um líder espiritual, ou ambos? Ah, você vê, você está perguntando uma pergunta que vem de um não-Muslim background. Oh, sim. Oh, sim, definitivamente. Um background de muslim, eu não vou perguntar essa pergunta, porque em Islâmia, essa divisão não existe. Os líderes da fé, tanto no mundo do sunni como no mundo do shia, têm responsabilidades mundiales, que começam com segurança, que envolvem qualidade de vida, relações com outros. Então, a ideia da divide entre fé e o mundo, em termos de fé, não existe em Islâmia. Não se esqueça que eu estou falando... a qualidade de meio observador, então eu não estou dando minhas opiniões. Eu estou apenas abordando o que as pessoas gostam de saber sobre o papel, como você sabe. Essa é a cultura da sociedade judaico-christiana, ou judaico-christianas. Eu estou apenas tentando indicar para você que o nosso é uma interpretação diferente. O que você acha da discussão atual em Islâmia, de pessoas que pensam que a fé, a fé muslim, deveria ser uma fé, deveria ser uma fé personal, e não algo que deveria ser dirigido por himãs, por mula, deveria ser algo que deveria ser entre você e seu Criador. Tem algumas pessoas que discutem isso agora. Sim, mas eu acho que isso sempre vai ser o caso. Cada pessoa é expectativa a usar seu intelecto, seu conhecimento, para ajudar ele a entender sua fé, ou seja, essa é a forma que nós interpretamos a fé. Então, eu não vejo um conflito de qualquer forma. Obviamente, você pode voltar para a questão da interpretação do Coran, da interpretação do Sunna, da interpretação do Hadith, mas isso é tão diversificado em Islâmia quanto é no mundo cristiano. Na verdade, há provavelmente mais diversidade em o que nós chamamos de umã, que é a comunidade de muslims mundial. Mas quando falamos sobre o mundo muslim, o mundo muslim é diversa, como você disse, mas sua instituição, especialmente através do Hadhakan Network, faz muita coisa para todos, não importa se fossem Shias, Sunnis, Ismailis ou outros. Qual é exatamente o objetivo da rede? Se você perguntar como uma instituição pode ser efetiva, em termos de, como possível, garantir segurança, garantir capacidade para melhorar a qualidade de vida. Então, você tem que perguntar, o que a instituição precisa para alcançar esses objetivos? E o Hadhakan Network trabalha em dois diferentes níveis. Ela trabalha no nível nacional ou regional, porque nenhuma comunidade vive em um vazio. Portanto, o contexto em que você vive e trabalha é crítico. E aí, os programas específicas para a comunidade. E o que nós fizemos durante os últimos 50 anos, é, primeiro, unificar as iniciativas, porque quando meu irmão morreu, era o tempo colonial. E, portanto, havia diferentes iniciativas em cada país africano. A república central era ainda parte da Sovietia, da África, da África, da África, da África, da Bangladesh não existia como um país independente. Eu não preciso entrar em todos os detalhes. Nós trouxemos toda essa informação em um foro, para que possamos ter uma visão consolidada sobre educação, saúde, econômica, e desenvolvimento, etc. E aí, a segunda coisa era, o que precisava de fazer uma diferença? E aí, a pergunta era, o que você poderia fazer? Segura, o que você podia fazer? E a 60s, a 50s, a 60s, e 70s, foram décadas de dogma em muito da vida desenvolvida. E era um conflito de dogmas que tivemos que tivemos compere, entre, vamos dizer, capitalismo, como era da época, e comunismo, como era da época. E essas dogmas tendem a dominar política de pensar, e, por causa de pensar política de pensar, dominar política, econômico, social, etc. Então, foi uma época de grande dificuldade quando os países desenvolvidos tentavam encontrar o caminho para frente, e havia vários tipos de intervenções internacionais, ou seja, intervenções de fora, onde esses governos não tomavam decisões independentes, eles eram muitas vezes causadas por outros. Então, olhamos o que poderíamos fazer naquela época em educação, em saúde, em apoio econômico, 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 em apoio econômico. E isso é o que causou a rede de desenvolvimento de desenvolvimento como é agora, onde nós descobrimos que precisávamos instituições para lidar com o risco natural e a humana causada. Nós descobrimos que precisávamos instituições para lidar com pobreza, que precisávamos instituições para lidar com comunidades isoladas. Nós precisávamos instituições para lidar com educação, pre-primary educação, até o terceiro educação. Nós precisávamos instituições em saúde, de saúde pública, até o terceiro hospital. E assim por diante e assim por diante. Nós descobrimos que precisávamos a capacidade de diversificar economias. Há partes do mundo desenvolvido em que nós conseguíamos, em uma certa altura, maximamente agricultura, mas nós precisávamos olhar para outras coisas. Então, a rede de desenvolvimento hoje é uma consequência de necessidades de desenvolvimento. É curioso, porque nós falamos sobre desenvolvimento e rede de desenvolvimento. Então, isso significa desenvolvimento e melhorar. Fazer coisas mais evoluídas. Qualidade de vida. E na rede de desenvolvimento, nós significamos algo global. Então, em um sentido, você antecipou a globalização em muitas maneiras. Sim, nós temos. Nós estamos olhando para as questões de globalização. E nós estamos olhando para as questões de regionalização primeiro. Porque nós começamos com a análise de capacidades em África, Centro-Asia, etc. para ver se podemos desenvolver capacidades apenas em uma base nacional ou se precisávamos fazer isso em uma base regional. Nós concluímos que nós precisávamos fazer ambos. Algumas instituições precisávamos ser regionales para ser mais efetivas. Algumas precisávamos ser nacionales. Então, nós estamos trabalhando em ambos os níveis. Agora, dizer que isso é um problema global, não pode ser correto. Eu não vejo muitas similidades entre desenvolvimento de países em Ásia e África e o mundo industrializado. É curioso que, em anos 70, então, vamos dizer, menos de 20 anos depois que você tomou a posse da capital, muitos Ismaelis foram expulsos de Uganda, de Kenia, de Burma, de muitos lugares. E é curioso que você voltou para África e ajudou todos esses países a desenvolvimento. Bem, primeiro, com relação a Uganda, todos os Asienses foram expulsos. E não importa se eles eram nacionais, se eles não eram nacionais. Não importa se eles eram hindu, ou sikh, ou muslim, ou cristianos. O fato foi que ninguém que era um Asienses foi expulsado por Idi Amin. O que causou a diferença entre essas comunidades, foi a nacionalidade que eles adotavam na época da independência. Na época da independência, o governo britânico fez uma escolha entre mantendo a passaporte nacional e conseguir um passport de Uganda. Nós optamos, na maioria, para um passport de Uganda. ou seja, essas comunidades deixaram. Não havia expulsos de Kenia. No contrário, Kenia foi extremamente útil durante essa crise. Não havia expulsos de Tanzânia. Na outra parte, a nacionalização da economia na Tanzânia. Então, isso causou outra desculpação, obviamente. Então, o que aconteceu é que essas comunidades foram abandonadas. as comunidades foram abandonadas. Mas, quando os governos, 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 e nos corregiriam o que nós fizemos. E você chegou e ajudou a criar coisas incríveis. Sim. Eu estava em Cairo, e por exemplo, o seu network de instituições em Egipto é incrível, desde basicos a mais altos. Sim. É parte disso também presente quando você celebrou os acordos com a Universidade Católica em Portugal? O que nós estamos tentando fazer é cumprir o conhecimento. Porque nós vivemos em uma sociedade de conhecimento hoje mais do que nunca antes. Há mais conhecimento disponível para a sociedade do que na história humana. E a questão é como cumprir esse conhecimento para os processos de desenvolvimento em países pobres. em outros países. E então, a higher educação, particularmente instituições que têm boa pesquisa, são críticas para nós. Além disso, nós estamos muito, muito, muito ansiosos para desenvolver, o que eu chamaria, uma ética cosmopolítica. Essa ideia da ética cosmopolítica, na nossa visão, é crítica para o futuro, na maioria dos países onde estamos trabalhando. E isso acontece por as organizações, e outras. como você sabe, vamos não evitar, nós estamos falando sobre as coisas onde ninguém tem nada a dizer. Mas há também problemas, como você sabe. se eu for instance, hoje, a Teheran, e se eu perguntar algumas líderes religiosas ou políticas líderes sobre você, eles diriam que você é um hereto. é um hereto. Eu nunca ouviu isso dos Irãs, no meu país. Nós falamos com os Irãs há muitos anos, ou a comunidade pratica sua fé em uma forma aberta, com a apoio do governo de Irã. Então, sim, há diferenças entre 12 Ashias e 7 Ashias, mas essa é a diferença. não é especificamente de 12 Ashias para os Irãs, mas é de 12 Ashias para todas as 7 Ashias. Tomun Singh, quando você fala sobre o presente estado de ação, você viaja muito, você fala com todo tipo de pessoas, você está preocupado com o o cenário de civilização, e você acha que você poderia fazer algo para contradicter esse cenário? Eu estou muito preocupado. Eu não acho que desde 1957 eu não tenho nunca mais preocupado como eu estou hoje. Eu acho que nós estamos realmente em uma situação muito, muito séria. E eu não acho que é uma de civilização. Eu acho que é uma de ignorância. eu acho que muitas das decisões que foram tomadas não teriam tomadas se tiveram melhor entendimento em várias partes do mundo sobre as diferenças que existem e quais seriam as consequências das ações. Porque é a incapacidade de predicar os resultados que causam o problema atualmente. É por isso que eu digo que é um conflito de ignorância. que a guerra que existia durante a maioria de sua vida como Aga Khan de 1957 a guerra que era uma guerra de ideologias é substituída por outra guerra onde ideologias também estão presentes mas novos guises e novos nomes. Ou é isso um contexto diferente? É um contexto completamente diferente. de contexto. Quando meu irmão morreu os principais problemas eram decolonização a liberdade de países do colonialismo que era importante ou a liberdade de países dentro do Soviet dos principais problemas hoje não temos esse tipo de crise de crise que são políticas de origem e em que as questões foram mais não as causas das isso é isso é porque quando falamos com os líderes cristianos e os líderes eles reconhecem de uma forma da mesma civilização ou religião que são mais mais que não quer que não querem que as religiosos que são inimigos que estão em conflito que as religiosas estão conflito eu não tenho essa visão mas é uma imagem é uma imagem incorrecta a realidade é que você tem uma série de situações que são históricas ou recentes e eles se tornaram explosivos como problemas políticos que têm uma dimensão e isso é ou foi uma questão política que foi uma questão política em outros países que são políticos que são políticos 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 são 島 kings em 1917, e foi um problema político. O Kashmir foi um problema político na decolonização da Índia. Então, eu acho que é muito, muito perigoso dizer que a fãs estão em conflito. Primeiro, a fãs themselves têm tanta multiplicidade que você não pode falar de uma fãs em conflito com o outro. Isso simplesmente não é verdade. O que você pode dizer é que there are various components of a given faith que estão having dificuldades, whether it's in the Christian world or the Muslim world, that's part of life. Mas o que você deve dizer que a fãs, que a essência da fãs estão em conflito, eu não aceitaria. Quando as pessoas falam sobre a Haga Kha Network, eles normalmente relacionam a um lugar físico, que é o Pakistan. Eu estou falando sobre o atual viewer da rua. Do you see the network as having a especial relation com o Pakistan? Não, não. Não, não. O imã-mate-se em instituições tem que ser equitável para todas as comunidades ao redor do mundo. Mas o imã-mate-se em instituições não pode ser responsável por situações internas que eles não controlam. E, portanto, o que nós temos que fazer em termos de resposta instituições é adaptado para qualquer situação que nós encontramos. E certas situações são mais enabem do que outras e elas mudam em tempo. Você estava mencionando África. África é um caso de forma de mudança. Onde esses países foram passados diferentes regimes e eles voltam agora para uma situação onde eles querem pluralismo, querem conhecimento humana, querem entreprenagem. e eles não podem conseguir isso de dentro de suas fronteiras e eles precisam olhar para fora. Como líder espiritual, você acha que o mundo, com todas as tecnologias avanças que você também promoveu, está ficando mais inteligente e mais inteligente ou está ficando mais estúpida? É uma pergunta muito interessante para responder. Ou depende de onde você está olhando. eu realmente não poderia dar uma resposta genérica sobre isso. Mas você acha que nós vivemos hoje melhor em um sentido espiritual do que vivemos em 1957? Eu acho que há mais liberdade para acreditar do que há antes. E essa liberdade é muito importante. Eu acho que há mais liberdade para gestão de sua própria destinação, gestão econômica, ou profissional destino do que há mais no tempo. E isso é maior do que decolonização, o colapso da União Sobretia e etc. Então, nesse sentido, eu acho que há mais flexibilidade do que existia. E essa flexibilidade carrega risco e oportunidade. Se a flexibilidade vai o errado você está no domínio de risco. Se a está no domínio de oportunidade. Ciudad das Nações, agora nos minutos finais, mas com algum tempo ainda para passarmos em revista nalgum dos acontecimentos desta semana, a começar talvez por mais uma organização internacional nascida em Paris, mas com o objetivo de unir o Mediterrâneo. Unir o Mediterrâneo, há quem diga que é uma espécie de cavalo de Troia dentro da Europa, porque no fundo retira as atenções do verdadeiro objetivo que é a União Europeia, mas eu acho que é uma iniciativa política interessante do Presidente Sarcozzi que tem estado a surpreender as pessoas porque no fundo está a arranjar um motivo para reunir países que nunca se uniriam. Quem é que esperava vir a propósito do Mediterrâneo e ver a Síria e Israel na mesma mesa? Ninguém. Isso foi o grande sucesso daquela semana? Não foi o facto que a Síria foi? Embora eles falassem os representantes da Síria e de Israel? Não, mas não acredito que depois das câmaras saírem da sala que não houvesse pelo menos uma troca informal de palavras. Entretanto, também o Presidente do Cidadão foi formalmente acusado por um Tribunal Internacional de genocídio no Darfur. O Tribunal Internacional através do seu Procurador-Geral que é um argentino o Sr. Moreno Ocampo acaba de pedir a sua acusação como culpado de crimes de genocídio. Eu estive a ler é um longo processo no fundo o que se diz é isto há genocídio do Darfur há destruição de largas centenas de milhares de civis e o Presidente do Cidadão é o chefe das Forças Armadas são as milícias aliadas a essas Forças Armadas que praticam a destruição ele deve ter que saber e é o responsável portanto, no fundo a acusação é esta. E também esta semana um vídeo sobre um sítio que tu conheces bem a prisão de Guantánamo em que mostra um interrogatório de um prisioneiro. De um prisioneiro de um jovem que tinha na altura não sei se 14 ou 15 anos canadiano interrogado por homens da segurança canadiana não é um vídeo não era particularmente violento não é um vídeo violento não há nem contacto físico e muito menos estrutura agora mostra-se que o estado psíquico do jovem era terrível sem dúvida e o facto o problema de Guantánamo eu acho que temos que sair um bocadinho da discussão de saber se se bate muito se se bate pouco o problema é que a instituição em si não faz grande sentido esse é que é o grande problema e parece que está toda a gente a chegar a essa conclusão e acho que toda a gente a chegar a essa conclusão vários anos depois por fim já se previa o Líbano e Israel trocam de prisioneiros no caso dos israelitas dois mortos que eram os dois soldados que conduziram em 2016 recordes à guerra entre o Líbano e Israel dois soldados que tinham costuma ser que os soldados foram sequestrados eu acho que soldados não são nunca sequestrados é um ato de guerra agora a verdade é que se julgava que eles estavam vivos não estavam estavam mortos mas parece que o governo israelita já o sabia há algum tempo e ainda não o tinha transmitido à população civil só para mostrar que Israel executou aquilo que achou ser um dever de consciência receber os seus filhos mesmo que estejam mortos e o Hezbollah reclamou como se sabe uma vitória política porque recebeu cinco dos seus principais militantes não sei se concordas comigo o que eu achei é que noutras trocas de prisioneiros que tem havido normalmente há muito mais prisioneiros árabes podemos dizer dessa maneira em relação aos prisioneiros israelitas aqui há um rácio de dois para cinco portanto já há muito mais baixo os israelitas entregaram cinco mas depois entregaram centenas de pessoas que tinham sido mortos de guerrilheiros que tinham sido mortos e portanto foram os restos mortais não te esqueças que quando Israel saiu do Líbano Israel já entregou depois desse tempo já entregou muita gente ao Líbano e o Hezbollah que tinha estado prisioneiro em Israel portanto isso são homens já dos últimos conflitos e temos uns minutos rápidos para a tua comunicação de livros Jorge Steiner os livros que não escrevi um grande autor cinco pequenas histórias do James Fingarver clássicos de Hollywood politicamente corretos como é que seria como é que seria os filmes de Hollywood para agradar à esquerda e à direita agora muito engraçado da Gradiva do José Fernandes Faf antigo embaixador português em Cuba Fidel um livro interessante com alguns pormenores pouco conhecidos e dois grandes filmes acho eu o Noval de Alá um pai procura um filho que desaparece depois devido do Iraque o final é surpreendente e o Suínei Tod o grande filme o Barbeiro Homicida com o Johnny Depp num grande nível e a tua recomendação musical? Sim, mas é do Mediterrâneo música do Mediterrâneo da França mas de uma dona da França que geralmente não é conhecida é a Gasconha os Gascones são talvez mais conhecidos por causa do D'Artagnan D'Artagnan era a Gascon e isto é de um grupo tradicional de música da Gasconha Perlimpimpin Folk Folk de Perlimpimpin Folk de Perlimpimpin e esta língua é o Gascon e a música do Mediterrâneo para terminarmos o programa como sempre se quiser ver o programa novamente ou consultar as sugestões semanais do Nuno pode aceder ao nosso site www.sic.pt barra SDN www.sic.pt barra SDN ou então pode-nos contactar também através do adereço eletrónico SDN arroba sic.pt por agora porque nós é tudo voltamos para a semana que vai o